Resistência. É assim que a gente consegue melhor descrever a árvore mangabeira, a fruta mangaba e principalmente os extrativistas. São eles que sobrevivem em função do desenvolvimento de toda a espécie. Aqui na capital há apenas uma única reserva, sendo esta responsável pelo sustento de aproximadamente 260 pessoas. Todo esse coletivo representa a economia e a tradição cultural de uma região específica do bairro Santa Maria. A palavra mangaba é de origem indígena e significa coisa boa de comer. O estado de Sergipe é o segundo maior produtor de mangaba do Brasil. Segundo dados do IBGE, a Paraíba assumiu o primeiro lugar e Minas Gerais ocupa a terceira posição. Do litoral sul até a foz do Rio São Francisco, no litoral norte do estado, comunidades tradicionais vivem da atividade extrativista da mangaba e resistem às dificuldades que não param de surgir. Dona Rosenaide tem 65 anos e a 41 é catadora de mangaba. Aqui eu criei meus filhos, estou criando meus netos e eu ajudo, não é só minha família. Quem chega aqui eu ajudo também, da maneira que eu posso ajudar, mesmo pedindo ajuda aos amigos eu ajudo. A história dela é marcada pela luta em defesa das mangabeiras. Foi catando mangaba e outros frutos da restinga que Dona Zenaide, como é conhecida, criou os nove filhos. Um deles era o líder comunitário Wilson de Sá, morto ano passado. O Wilson era um dos principais defensores da atividade no estado. Dona Zenaide fala da tristeza sobre a ameaça de destruição de uma tradição familiar. O meu filho para mim era tudo na minha vida. Para as pessoas, ajudou muito as famílias. Ninguém vai dizer a quem é quem, mas há muitas pessoas, principalmente aqui dentro das mangabeiras. Foi uma luta, uma luta, sofreu muitos ameaços, entendeu? Armas na cabeça. Emerson praticamente nasceu dentro de uma reserva extrativista. E assim como os demais catadores, teme o fim da atividade. Cerca de 260 pessoas fazem parte dos 11 grupos familiares que constituem a Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba, Padre Luiz Lemper. Já perdemos mais de mil pés de mangaba em si, coros cajueiros e outros tipos de árvores, uricuri. E aí a destruição é destruição e nós estamos vendo assim, segundo não nós, os estudos mostram que, a curta e médio prazo, tudo isso vai se acabar. O extrativismo não é somente uma fonte de renda para o sustento dessas famílias. É, antes de tudo, um trabalho articulado a um modo de vida, que implica em uma relação sociedade-natureza. Aqui, os frutos da mangabeira são catados do chão. As comunidades catadoras de mangaba vivem em áreas de restinga e tabuleiros, presentes em 15 dos 75 municípios sergipanos. Esta área aqui é a única reserva dentro da capital, Aracaju. Por aqui são encontrados cerca de 3 mil árvores. Toda a história que envolve economia, tradições culturais e a importância social do extrativismo da mangaba fazem da mangabeira a árvore símbolo do estado de Sergipe, um símbolo que está sob ameaça de extinção. Estamos aqui na luta pela preservação, pela sobrevivência das mangabeiras e pela nossa também. É um patrimônio de Sergipe e deveria ser protegido, não destruído. Em 2010, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe promulgou a Lei 288, que reconhece as catadoras de mangaba como comunidade tradicional e o seu direito à posse das terras nas quais são cultivadas as mangabeiras. Em 2016, a Embrapa divulgou o estudo que apontava uma redução de áreas de ocorrência de mangabeiras, em torno de 30%. De lá para cá, muitos fatores têm ameaçado, principalmente, a atividade extrativista. Esses mapeamentos são feitos em parceria com as catadoras de mangaba, que são elas que conhecem as áreas. Então, assim, essa metodologia ajuda a gente, em pouquíssimo tempo, a identificar, não só onde estão as mangabeiras, mas a situação dessas áreas. E os acessos também, porque, infelizmente, em muitas áreas que ainda tem a mangabeira nativa, as catadoras de mangaba não conseguem acessar. Porque são áreas de terceiros, são áreas que antes elas ficavam sem dono, vamos dizer assim, mas à medida que as terras foram sendo valorizadas, os donos chegaram e cercaram. Em pesquisa recente, a Embrapa aponta um novo cenário para a mangaba no país. O crescimento da produção da mangaba cultivada, um modelo que pode representar mais uma ameaça à produção extrativista. Especialmente, porque a mangaba hoje está muito valorizada. Então, assim, a gente imagina que em áreas, principalmente de agricultura familiar ou de empresários, de agricultores empresariais que têm interesse no cultivo, esse tipo de recurso natural, ele vai ficar conservado. As áreas nativas, por sinal, que são áreas menos protegidas, a gente tem essa preocupação. Então, por isso que a gente fala em dois mapeamentos, em dois sistemas de produção. O extrativista, que está relacionado às catadoras de mangaba, e o de cultivo, que está relacionado para quem tem terra, que é um outro público. Então, assim, eu diria que mais ameaçada de extinção seriam essas plantas nativas. Essa gente só quer viver. Obrigada. 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 Obrigada.